Sobre o tempo que é necessário para recuperar o investimento, teoricamente o ideal seria que a Anatel acompanhasse o fluxo de receita projeto a projeto desde a construção e vê se já pagou a rede. Isso é totalmente inviável, mesmo porque ninguém tem que pedir autorização na Anatel para construir rede, então a gente não sabe, e ainda a gente ficar medindo tanto dinheiro que o cara está ganhando para aquela rede é operacionalmente inviável. O que está se estudando, o que está proposto no plano geral de metas de competição é que você fale um tempo, porque o plano geral de metas de competição tem uma previsão dos remédios serem revistos de 5 em 5 anos, ou seja, a Anatel pode rever os remédios concorrenciais a qualquer momento, mas pelo menos de 5 em 5 anos ela é obrigada a rever, para não ficar perdida no tempo. Então o que está dizendo é que pelo menos se garante ao mercado que nesses primeiros 5 anos não vai se discutir, não vai se falar em compartilhamento das redes de fibra. Isso não quer dizer que no dia após o quinto ano vai ter compartilhamento de fibra, quer dizer que daqui a 5 anos vai se rever. E aí a gente vai ver qual a situação, porque em telecom falado o que vai acontecer a 5 anos é um chute que nem, sei lá, que nem um cara muito ruim jogando futebol.